O interior do estado de Marco Grosso A princesinha do mar e do aquarei Fontes e lacerdas, cidade progresso Perafeto de muito sucesso Os meus filhos de ti se orgulham Hoje aqui é o lugar de matura Portes e lacerdas, cidade feliz Perafeto de nossa nação Que jamais me esquecerei Pois no mar acendeu o coração Só que glória não há outra igual Seu perfil é de cidade mortal O meu povo por ti lutará Por amor como esse não há Sua economia de base primária Dessa grande agricultura e pecuária Seu turismo não perde jamais Com tantas belezas naturais Portes e lacerdas, cidade feliz O pedaço de nossa nação O pedaço de nossa nação Para sempre Para sempre irão te exaltar A unha branca A unha branca As águas cantar Seu turismo não perde jamais É destaque de muito esplendor Seu proeste imortal Como a feira O pedaço de nossa nação 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 Mas por amor como o por nós O pedaço de nossa nação E com dedicação, é feliz hoje, trabalhador, ser o único da nossa nação. Ponte, fila, selva, cidades feridas, o pedaço de nossa nação, que jamais desprecerei, pois o mar acendeu o coração. O bandeirantes da selva fundou, força viva da raça feliz, o teu nome não cresce neste solo, grande solo me eleva ao país. O teu futuro, o cruzeiro ilumina, abençoa o teu povo e os teus filhos se cobrem de glória, com orgulho tu dás ao Brasil. Ponte, fila, selva, cidades feridas, o pedaço de nossa nação, que jamais desprecerei, pois o mar acendeu o coração. A CIDADE NO BRASIL